Música Comprado com sangue de Cristo Alegre a ser assim eu for Liberto do vício maldito Já sei que de Deus vivo sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa Pois Cristo bem quis ver de mim Enchendo minha alma de veras Do gozo que vem do porfim Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero E nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu sou Com Cristo ao céu sim eu vou Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza O grande rei vou contemplar O grande rei vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me dá fortaleza E sempre me dá fortaleza Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei, já sei Eu sei que me espera a coroa A qual a seus servos dará Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Dos exércitos de Deus Batalhando-nos pelo céu Cantando vamos combater Por o pecado e seu poder A batalha vai estar A vitória Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre deixe o chão Com Jesus ali Todos os que são Que são Que são A muita vitão Mão de receber Valência Ou por Aladão Leva o escudo sim da fé Pois a peleja dura é Mas começa a ter Temos nós De jamais lutar No sol As danças do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões Olha os campeões do céu A vitória A vitória O bem de Deus O bem de Deus É Que são 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 Não te receberam nem como o Galacão Se tu me ama, a Deus te liga E não recebes, confiando em vida Em suas promessas, que são bonitas E invadíveis, a de maldade Por que te amantes, ó minha alma E de tu morres, é reto a calma Por que te amantes, ó minha alma Por que vencedor, Jesus virá Ele intercede, por ti virá Espera dele, com fé e calma Jesus de todos, Deus vai e salva E te abençoa, nos altos céus Por que te amantes, ó minha alma E de tu morres, perdendo a calma E alguém gosteiro, em Deus espera Por que vencedor, Jesus virá Terás nem perde, as glores finas Um dia leve, a chuva brinda Sem disputada, sem disputada Espera ainda, mais um pouquinho E o verás Por que te amantes, ó minha alma E te incomodes, perdendo a calma E alguém gosteiro, em Deus espera Por que vencedor, Jesus virá Pela fé que uma vez foi me dada Pra seguir o caminho de Deus Pela graça de Deus enviada Mandarei com amor para o céu E a vontade, valor e valor E seguir a Jesus, meu Senhor Pela dia em cima do céu A coroa, minha vida era Deus E nós quero vestir a armadura E a vontade, valor e valor Pois a vida me deixarei curar Todas as voces do meu pentador Quero dar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor É que o dia em cima do céu A coroa, minha vida era Deus Em Jesus eu farei mil proezas O combate da fé e do amor E ele tem o vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor É que o dia em cima do céu A coroa, minha vida era Deus Eu direi ao fim da esta missa Eu direi ao fim da esta missa Combati o combate de amor E com a ordem, minha vida é justiça Que no céu, minha vida é justiça Que no céu, meu Senhor É verdade, valor e valor E seguir a Jesus, meu Senhor E com a ordem, minha vida é Deus A coroa, minha vida era Deus A CIDADE NO BRASIL Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu filho amado Para morrer em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas o sepulcro vacio está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Sem medo Então Terei Terei Vitória Terei Terei Na glória O meu Jesus Que vivo está Terei 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 no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está por ele vive posso crer no amanhã por ele temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está livre de pecado pois queres ficar olhai para o poder de Deus ele é morto com a cruz para nos salvar olhai para o poder de Deus olhai para o poder de Deus olhai para o poder de Deus porque só ele nos pode salvar olhai para o poder de Deus se está tentado sem hesitação olhai para o poder de Deus ele encherá ele encherá o nosso coração olhai para o poder de Deus olhai para o poder de Deus olhai para o poder de Deus porque só ele nos pode salvar olhai para o poder de Deus se está cansado e sem mais vigor olhai para o poder de Deus ele nos quer dar seu divino amor olhai para o poder de Deus olhai para o poder de Deus olhai para o poder de Deus porque só ele nos pode salvar olhai para o poder de Deus se na vossa se não as sombras vêm cair olhai para o poder de Deus Ele com sua graça tudo quer sofrer Olhar para o poder de Deus Olhar para o poder de Deus Olhar para o poder de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhar para o poder de Deus Eu quero trabalhar para meu Senhor Levando as palavras do amor Quero eu se melhorar Me ocupar e sem restar Minha, minha cruz, Senhor Trabalhar e orar Na terra e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Me ocupar e sem restar E na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escravos do pecado libertar Conduzir-nos a Jesus Nosso e a nossa luz Vim na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na ceara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Me ocupar e sem restar Me ocupar e sem restar E na vinha do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Confiando no poder do Salvador Confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar Se quiseres trabalhar Acharás também lugar E na vinha do Senhor E na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na ceara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Me ocupar e sem restar Se na vinha do Senhor Tentado não cedas Ceder é pecar Melhor e mais dobre Será triunfar Coragem, ó crente Domina o teu mal Deus pode livrar-te De queda fatal Em Jesus tens a palma Da vitória de alma Que também nos cedava Pelo sangue da cruz Evita o pecado Procura agradar A Deus a quem deve O corpo exaltar Não manchem seus rádios Corre por amor Defende tua alma Do vício atal Do vício atal Em Jesus tens a palma Da vitória Da vitória de alma Que também nos calma Que também nos calma O sangue da cruz 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 Por Cristo prontos a sofrer, brilha o querer, sempre em dor, fique sempre até morrer. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado, a nos mostrar a Sua criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu medi em Teu amor tão grande, Teu Filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo Seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar. O adorarei, o adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, rei de casa. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. 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 Grandios és Tu. Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, nenhum salvador Ouve a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, leva tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tripulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida, Deus vai te guiar Toda carga por ti ele quer levar Alma dolorida ou no seu falar Senda espinhosa ele já amou Morte afrontosa por te suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Pode descansar na tripulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida, Deus vai te guiar Se estás tentado, Deus te ajudará Sempre confiando, te libertará As risadas seguem do teu salvador E nem Deus consegue Seja como for Deus vai te guiar Deus vai te guiar Deus vai te guiar Vou te guiar Poco divino clamamos por ti Vem lá do alto Vem desce aqui Oh, vem despertar-nos com Teu fudor, vem inflamar-nos com o Teu calor. Desce do alto, bendito fogo, desce por descer o chão. Desce do alto, bendito fogo, vem chamar o canter mostral. Desce, Espírito Consolador, desce e enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce por descer o chão. Desce do alto, bendito fogo, vem chamar o canter mostral. Arde em minha alma, oh, chama de amor, arde em meu peito e dá-me valor. Consome todos os restos do mal. Desce do alto, bendito fogo, desce por descer o chão. Desce do alto, bendito fogo, vem chamar o canter mostral. Ó, que precioso sangue, meu Senhor, pertei. Ó, que precioso sangue, sangue de Jesus. Que por nós foi ter amado sobre a cruz. Ó, que precioso sangue, sangue remitou. Ó, que precioso sangue, sangue expiador. Que de toda marcha lava o pecador. Ó, que precioso sangue, fala-nos de paz. Tudo quanto a lei exige satisfaz. Ó, que precioso sangue, sangue expiador. Ó, que precioso sangue, por ele entrarei. Sem receio na presença do meu rei. Ó, que precioso sangue do bom Salvador. Ó, que precioso sangue, sangue expiador. Hoje a todos manifesta seu amor. Deus tem prometido a salvação dar. A quem em seu filho Jesus confiar. Aleluia, já creio em Cristo Jesus. E salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus. E salvo já estou pelo sangue da cruz. E quando na glória. E quando na glória eu de meu bom rei. Com todos os santos ali cantarei. Aleluia, já creio em Cristo Jesus. E salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus. E salvo já estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio em Cristo Jesus. E salvo já estou pelo sangue da cruz. Seu sangue derramou. E tudo me lavou. Mais alto do que a terra me tornou. O sangue da cruz. O sangue de Jesus me lavou. Me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Me lavou. Alegre cantarei. Louvores ao meu rei. A meu Senhor Jesus que me salvou. Vinte conosco. Vinte conosco nos unir na guerra. Contam mal. E com o contato salvador em marcha tem um pau. A todos proclamar. Só graça em seu poder. Seu sangue derramou pra nos salvar. O sangue de Jesus me lavou. Me lavou. Me lavou. Me lavou. Alegre cantarei. Louvores ao meu rei. A meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo salvador. O rei nos vejo revelou. Jesus nosso Senhor. E tudo vencerá. Vitória nos dará. Vitória nos dará. A glória salvos nos todos virá. O sangue de Jesus me lavou. Me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Me lavou. Alegre cantarei. Louvores ao meu rei. A meu Senhor Jesus que me salvou. Música A Música A Música Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Bebo eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário migrante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até por uma coroa trocar Nessa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me perdão Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Quero sempre Quero sempre levar e sofrer Cristo vem Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte Uma parte da glória Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Do zu, eu vindo O teu corpo oh, Jesus Que me ajudei eu O coração vai..." É por uma corolta E nos deixe lá na cruz Vamo pa uniu O céu desce Sim Vamos a te receber Pois unidos ao Teu corpo, nós queremos se viver Em figura o Teu sangue, nós perdemos a Senhor Pois só nele a atitude, pra salvar o pecador Como o bom no céu desiste, vamos a Te responder Pois unidos ao Teu corpo, nós queremos se viver Vem concede a Tua igreja, completando o Teu amor Para que nos dois se emblemas, contemplemos-te Senhor Como o bom no céu desiste, vamos a Te receber Pois unidos ao Teu corpo, nós queremos se viver Ó Senhor, por Teu Espírito, vem nas veja recidir Para Teu corpo e Teu sangue, nós podemos te servir Como o bom no céu desiste, vamos a Te receber Pois unidos ao Teu corpo, nós queremos se viver Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus Vento na tua luz, nos pecador Pelo mundo brilha a luz, nos pecadores carregou E na culpa nos tirou, como o sangue que mamou Amém. 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 Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, que imprimiu mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será a minha sorte, e precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que da vida ao vivo pecador. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Precioso pra mim é Jesus. Esta flor hoje é ofertada, a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Quevem é Jesus. A morte, que Deus, precioso pra mim é Jesus. A morte, que Deus te abençoe, é Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão que avante os levarás. A milícia dos inimigos marcha em todo lugar, incerta que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se dava, no lance intervisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não nos vejo com o que falou, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, abeliria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se dava, no lance intervisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacilante, hoje Deus te chama, para vir espelhar ao lado do Senhor. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se dava, no lance intervisto, na frente me encontrar. Sempre visto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se tenida. Mas são poucos os soldados para batalhar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se dava, no lance intervisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegando da vitória, onde Deus vai me coroar. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives sem mim. Tu mereces louvor, ó poder de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Porra eterna e glória de Deus. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação que dá bem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação. Que piada do trono de Deus. A linda pátria estou, bem longe em casa. Salvação que dá bem para os teus. Eu tenho de Jesus saudade. Ó quanto é que eu vou. Passarei os belas cores. Querem me encantar. São bons terrestres e esplendores. Seus pecados foram longos. Mas contemple o meu lar. Jesus me deu a sua promessa. Me vem buscar. Meu coração está nessa. Eu quero já voar. Meus pecados foram muitos. Muita culpa do sol Porém seu sangue foi medeador Eu para a pátria vou Qual filho de seu lar saudoso Eu quero ir Qual passarinho para o ninho Para os braços seus fugir A minha sua vida certa Quando eu nascer Mas ele manda estar alerta Presídio, voltarei Só a fim da guarda o meu Cantando pelo ar dos céus Seus passos vejo o brilho Soando além do escuro véu Passarinhos pelas cores Querem me encantar Que são todos que restam E os verdores Mas com o meu lar É o tempo de chegar e tô sem vacilar Declaraste sem temor Não posso trabalhar Vem enquanto Cristo Mestre está te chamar Jovem, jovem, homem trabalhar Vem ir pelos campos Brancos já estão Aguardando os passos que chegarão Jovem, esperta Jovem, esperta, faz de pronto Alerta queira logo Responder este dia que chegou Olha que a seara bem madura está Que colheita Que colheita gloriosa Não será Jovem, esperta, faz de pronto Alerta pontos Direção que resta para o segredor As gavelas As gavelas que recolhem Joias de esplendor Brilharão na tua coroa E darão pudor Busca logo com essa joia Deus é venhador Jovem, jovem, entra no labor Vem ir pelos campos Brancos já estão Aguardando os passos que chegarão Jovem, esperta, faz de pronto Alerta queira logo Responder este dia que chegou Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, esperta, faz de pronto Alerta um pouco Direção que resta para o segredor Amanhã já vai passando Não mais voltará Da colheita o tempo Brevemente mudará E Deus, Deus, seu amado Te achará Jovem, jovem Obedece já Vem ir pelos campos Brancos já estão Aguardando os passos que chegarão Jovem, esperta, faz de pronto Alerta queira todo Responder este dia que chegou Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, esperta, faz de pronto Alerta um pouco Direção que resta para o segredor Música 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 Seja o cordeiro Que na cruz Por nós Padeceu Bendito Seja o seu sangue Que por nós Ali ele Verdeu Eis nesse Sangue lavado Com roupas que tão Almas são Os pecadores Remidos E perante Seu Deus já estão Algo mais Que a neve Algo mais Que a neve Sim Nesse sangue Lavado Mais algo Que a neve serei Quão espinhosa Coroa Que Jesus Por nós Suportou Oh, quão Profundas As chagas E nos provam Quanto ele amou Quanto ele amou Algo mais Algo mais que a neve 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 Bem-vindo Cristo me salvou Cristo me salvou Com teu sangue E me lavou Que amor Amor me Concebeu Jesus Com o santo E celeste Luz Cristo Bebe Do céu Que o céu Descerá E consigo Então Me levará O Consonador Já vem De mim Morar A palavra Santa Vem Iluminar Quero ser guiado Por Trampar A luz Que a Cristo Me conduz Que amor Que amor Me concedeu Jesus Com o santo E celeste Luz Cristo Bebe Do céu Descerá E consigo Então Me levará Vem Jesus Amado Vem Vem Sem demorar Eu estou ansioso Pra no céu Entrar Vem Sem mais Tardança Faz raiar A luz Ora Vem Senhor Jesus Que amor Me concedeu Jesus Gozo Santo E celeste Luz Cristo Bebe Do céu Descerá E consigo Então Me levará Que Que Aceitador Toda Salvação Venha Cristo Hoje Me Recebe Me Perdão Que Aceitador Nos Seus Braços E Amor Me Concedeu Jesus Gozo Santo E celeste Luz Cristo Breve Do céu Te Flore Amor Espírito Ponto Padre Ponto 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 de louvor pois Jesus não perguntava nem queria o seu amor ó tua que Jesus me ama eu não posso te explicar mas a dica vem te chama pois deseja te salvar no juízo não pensava nem na minha perdição nem minha alma desejava a eterna salvação ó tua que Jesus me ama eu não posso te explicar mas antigamente chama pois deseja te salvar já cansado do pecado fui aos pés do salvador e aí e aí caiu o fardo de tristeza e de dor ó tua que Jesus me ama eu não posso te explicar mas mais a dica também te chama pois deseja te salvar tudo tudo é maravilhoso pertencer ao meu Jesus ter a graça o repouso e ficar ao pé da cruz só que Jesus me ama eu não posso te explicar mas antigamente chama pois deseja te salvar no pentecoste sucedeu o que Jesus falou pois de repente lá do céu o vento assombrou e veio a casa aprovecher e os corações como em poder 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 pertecostal ó vem nos embalar também nos renovar ó vem sim vem ó chama divinal Deus é o batizado em cada um veio repousar a preciosa luz o precepor que veio ficar com servos de Jesus foi o fogo santo do Senhor que hoje encheu com seu vigor poder 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 pentecostal ó vem nos inflamar ó vem nos renovar ó vem sim vem ó chama divinal teus servos batizar e começaram e começaram a falar repletos de poder em outras línguas exaltar ao que mandou trazer pois digo os dons do seu amor e o poder consolador poder 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 pentecostal ó vem nos inflamar também nos renovar ó vem sim vem ó chama divinal de sermos batizar e quem deseja receber esta vossa luta que é prometida o que quer e o humilde esperar receber o em oração terá poder teu coração poder 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 pentecostal ó vem nos inflamar também nos renovar ó vem sim vem ó chama divinal teus sermos batizar ó rio jungle ó rio jungle ó rio jungle ó rio jungle ó ó rio jungle ó rio Amém. Amém. Amém.